Saúde à cidade de Campinas pelos seus 249 anos. Nós, da Cervejaria Campinas, parabenizamos mais um aniversário e reforçamos o vínculo da cidade com o nosso nome. Surgimos há sete anos e numa ideia de trazer o que a cerveja artesanal traz, que é regionalismo, que é localidade, que é as pessoas estarem juntas, próximas, bairrismo, nada melhor que o nome da cidade, a nossa cervejaria. E assim surgiu a Cervejaria Campinas e assim a gente vem trabalhando os fornecedores da cidade, os trabalhadores da cidade, as pessoas, os clientes e levando o nome da cidade para fora, querendo transformar o nome de Campinas ou da Campinas em qualidade. Saúde à cidade, parabéns e até a próxima.